INSS suspende prova de vida. A prova de vida em 2002 está suspensa até dia 31 de dezembro de 2022. Ou seja, este ano não haverá bloqueio de pagamentos de quem não fizer a prova de vida. Assista esse vídeo até o final para você entender melhor o que vai acontecer. Meu nome é Rodrigo Facadrolli, eu sou advogado especialista em Direito Previdenciário e sócio aqui da Acadrolli Maruani, advogados, escritório digital de advocacia. Antes de mais nada, meu muito obrigado a você que está nos assistindo. E se você for novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ficar por dentro das novidades. Caso tenha alguma dúvida referente ao INSS, nosso WhatsApp vai estar aqui na tela em algum lugar e você também pode deixar aqui nos comentários a sua dúvida. Aproveita e compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação. Prova de vida suspensa até 31 de dezembro de 2022. Em fevereiro, agora de 2022, passaram a valer as novas regras para a prova de vida para os aposentados e pensionistas do INSS. Ficou definido que o INSS não vai exigir prova de vida até dezembro, 31 de dezembro desse ano. Portanto, o INSS não vai suspender os benefícios de quem não fez a prova de vida nesse período. Bom, Rodolfo, mas como fica a situação em 2023, no próximo ano? Em 2023, o INSS fará um cruzamento de informações para confirmar que o titular do benefício realizou algum ato registrado em bases de dados próprias da autarquia ou mantidas e administradas pelos órgãos públicos federais. Ok, Rodolfo, mas como isso é feito? Então, esse cruzamento de informações pode ocorrer de diversas formas, como, por exemplo, os registros oficiais de vacinação, consulta no Sistema Único de Saúde, comprovantes de votação nas eleições, emissão de passaportes, carteiras de identidade ou de motorista. Ou seja, os atos que você realizar, que forem registrados em algum órgão público, poderá servir como prova de vida, se isso puder ser identificado pelo INSS, logicamente. Isso significa que você só precisará fazer a prova de vida indo até a instituição de pagamento ou por meio de aplicativo, se não for possível a comprovação de vida por cruzamento de informações. Bom, Rodolfo, mas quando que eu saberei se eu preciso comparecer, né, para fazer a prova de vida? Se não for possível o cruzamento de informações, o beneficiário será notificado sobre a necessidade da realização de prova de vida, preferencialmente por meio eletrônico. A responsabilidade de fazer a prova de vida passa para o INSS, né, o que é uma ótima notícia. Prova de vida em 2022, como eu mencionei, até dezembro agora de 2022, o bloqueio de pagamento por falta de comprovação de vida está suspenso. Porém, o pensionista e aposentado ainda podem fazer a prova de vida, pois o procedimento continua disponível. Portanto, se você deseja fazer a prova de vida, poderá, sem problemas, tá, de forma voluntária, realizar pela rede bancária ou pelo meu INSS. Além de pessoalmente, desde 2020, também é possível fazer a prova de vida por biometria facial. Esse procedimento é feito por reconhecimento facial com o uso da câmera do celular do próprio cidadão, pelo aplicativo meu INSS, ou seja, o serviço está ativo e pode, você, né, pode acessar a qualquer momento. Então, você já sabia dessas informações? Essas informações te ajudaram? Então, nos ajude também. Compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Se você ficou comigo até o final, meu muito obrigado. Não se esqueça do seu like e se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se já. Por hoje era isso. Se você tenha ficado com dúvidas, acesse nosso WhatsApp ou clique no link da descrição e me envie a sua dúvida aqui que eu analiso com carinho, tá certo? Um forte abraço e até a próxima.